A Rosana sofre com as varizes que surgiram depois da gravidez. O problema se agravou pelo fato de passar muito tempo em pé atendendo clientes no salão. Ela já fez cirurgia e a cada dois anos faz aplicações para corrigir as varizes. A Rosana é esteticista há 25 anos. É uma profissão que exige que ela passe várias horas por dia em pé. Naqueles dias que você tem muitas clientes, né Rosana, você chega a ficar até 6, 8 horas seguidas sem ter tempo nem de dar uma descansadinha. E o que isso acabou causando para você? Varizes, né? Aí não teve como. Surgiu os vasos, aí depois veio as varizes mais grossas, dores nas pernas, coceiras, né? Porque quando elas incham, elas coçam, dói muito. As mulheres sofrem mais com problemas de circulação sanguínea. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% das mulheres e 30% dos homens em todo o mundo possuem varizes. Que são veias torcidas e dilatadas que aparecem principalmente nas pernas e nos pés. Nesse calor, os sintomas pioram. Por isso, a dica dos médicos é pegar leve nos exercícios físicos, mas não deixar de praticar. Beba mais água do que de costume. E tenha alguns cuidados, como evitar passar muitas horas na mesma posição. Seja trabalhando em pé ou sentado à frente do computador. É importante se alongar, dar uma caminhada e movimentar o corpo sempre que possível. Principalmente caminhadas, né? Numa hora menos quente, né? Então, eu acho que não pode ficar sem exercícios. As roupas devem ser leves, nada de calças apertadas. E deitar colocando as pernas ligeiramente acima da altura do corpo também ajuda a melhorar a circulação. E se o desconforto continuar, o melhor é mesmo procurar um médico angiologista. Porque tem algumas medicações que a gente receita que ajudam para diminuir essa sensação.